Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal. Eu sou a Renata Andrade, sou designer de interiores e o vídeo de hoje é para quem está começando a projetar o quarto do bebê e quer saber qual a melhor posição para o berço no ambiente. Olha gente, eu não sei como eu nunca tinha feito esse vídeo aqui no canal, até peço desculpas porque esse vídeo é fundamental. É muito importante saber aonde colocar o berço no quarto do bebê. Inclusive eu aproveito aqui para pedir para vocês me deixarem nos comentários aqui ideias de vídeos que eu nunca gravei, coisas que vocês querem saber que sejam fundamentais, deixa aqui nos comentários que eu vou amar saber e poder gravar para vocês esses vídeos, tá? O berço é a peça principal do ambiente, ou seja, ele precisa ter esse cuidado especial e é um móvel de destaque no quartinho, mas onde colocar? Tem alguns fatores que eu considero importantes para avaliar na hora de posicionar o berço no ambiente. São três fatores principais que eu considero importantes que eu vou falar aqui nesse vídeo. Se vocês querem saber, já deixa seu like aqui para ajudar demais o canal a crescer, aumentar a exposição do vídeo e também faz com que esse vídeo chegue para mais mamães e papais, tá? Nos segue nas redes sociais porque a gente sempre posta novidade por lá. Mas vamos lá, vamos saber agora quais são os três fatores principais na hora de decidir a posição do berço no quarto do bebê. Então o primeiro fator primordial é a segurança, tá? Então na hora de posicionar o berço, obviamente que a gente sempre quer que o berço esteja na parede de maior destaque do quarto, mas o fator principal é a segurança. Então se atente a não colocar o berço próximo à janela, porque obviamente o bebê em breve vai começar a levantar do berço e não pode ter fácil acesso à janela. Além disso, tem a questão da friagem que pode entrar ali pela janela e acaba resfriando o bebê. Então vocês evitem colocar o berço na parede que tem a janela, tá? Mas obviamente que nem sempre a disposição do quarto permite que o berço não fique exatamente naquela parede. Então se vocês forem colocar na parede da janela, tenta resolver a questão tanto da proteção, colocando grade, quanto da friagem, está tentando se o bebê está recebendo algum impacto de friagem ali daquela janela, tá bom? Então esse é o primeiro item. O segundo fator primordial é a visualização do bebê. Então eu sempre indico que o berço seja posicionado logo à frente da porta de entrada do quartinho, ou seja, na parede que fica logo em frente à porta, porque fica muito mais fácil, muito mais prático no dia a dia, você passar em frente ao quartinho e já ter visualização do berço e do bebê ali, tá? Fica muito mais fácil, você não tem que entrar e olhar se o bebê está no berço, como que está a situação, entendeu? Talvez, uma ocasião ou outra, você na sua parede ali, logo de frente, vai ter a janela. E aí, ali não é o local ideal. No caso, você pode colocar numa das outras paredes, mas eu nunca indico que seja colocado na parede da porta, porque você tem que entrar e, sabe? Fica muito mais prático, até porque o berço é a peça principal do ambiente, ela é a peça que tem que brilhar. Então é legal a gente chegar no quarto e já se deparar com aquele berço ali, tá? Fica muito mais prático também no dia a dia. E se você assistiu até aqui, se inscreve no canal, ativa o sininho pra receber notificação a cada vídeo novo. Toda semana a gente posta novidade. E também nos segue nas redes sociais, porque a gente sempre posta novidades, promoções. Caso você não saiba, nós somos uma loja online e nós entregamos produtos de decoração pra quarto de bebê pra todo o Brasil. Então, lá nas nossas redes sociais, a gente sempre posta novidades, dicas, promoções, vale a pena. E também corre lá no nosso site pra ver todos os produtos bem legais, bem lindos que nós temos pra quartinho de bebê. E o terceiro fator super importante é a circulação no quarto do bebê. Obviamente que esse fator, ele depende da dimensão do quarto. Mas de uma maneira geral, eu indico que a face mais comprida do berço esteja já, assim, na parede. O berço não esteja de forma, assim, comprida no ambiente, sabe? Isso facilita muito mais a circulação no quartinho, tá? Então procura sempre visar ter uma boa circulação no ambiente, porque você vai pro dia a dia, gente. Por mais que, às vezes, um berço de frente, assim, possa dar um visual mais destaque ao berço, no dia a dia, o primordial realmente, além da segurança de não dar nenhuma tropeção com o bebê no colo, tá a praticidade de pegar o bebê ali, não ter que ficar dando voltas no berço, sabe? Então busca encostar o berço ali na parede com a parte mais compridinha que vai ficar ótimo. Agora, se o seu quarto é enorme, pô, não preciso colocar aquele berço atracado ali na parede, o quarto realmente é bem imenso, você pode pôr ele, assim, de forma disposta com a sua face menor encostada na parede e não vai comprometer em nada na circulação. Mas a gente sabe que os quartinhos estão cada vez menores, então, dessa forma, você vai compactar melhor e vai ter uma melhor circulação no ambiente. Então esses são os três fatores, a segurança, a visualização do bebê e a circulação no ambiente. Você, prestando atenção nesses três itens fundamentais, tem certeza que você vai conseguir escolher o cantinho ideal pro berço, tá? E outro dia eu fiz um vídeo aqui no canal onde eu falo os cinco tipos de berço que estão super em alta. Então se você ainda não comprou o berço, vai lá conferir esse vídeo, eu vou deixar linkado aqui em algum lugar pra vocês saberem quais são os berços que são super tendência, tá bom? E no próximo vídeo eu venho com mais dicas, tudo pra decoração do quarto do bebê. Um beijo e até lá! E aí